Música Olá galera, hoje vamos jogar Euro Truck Simulator. Vamos escolher os atributos de nosso personagem. Vamos de poderoso chefão no volante. Caminha Scania poderoso. O símbolo vai ser de fogo pois, comigo na estrada, saiam de perto. A empresa vai ser. Música Meu outro sonho é ter um chevette e um monza na minha garagem também. Estamos no caminhão, vamos trabalhar, vamos ligar o caminhão. Vou colocar uma música que combina com o caminhão. Música 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 Já comecei bem, furei o sinal. Bati a lateral do caminhão. Ponte que partiu, Carvalho. Música Cacete, bati o caminhão. Ponte que partiu, Carvalho. Pouca, estou fundido nesta pouca. Ainda levei multa por contramão. Vamos botar essa pouca na estrada novamente. Vamos lá, chau. Vamos lá. Já vamos lá. Ponte que partiu. Ponte que partiu. Ponte que partiu. Música A CIDADE NO BRASIL Desisto, vou virar empacotador das casas Bahia. Quer ver mais vídeos? Se inscreva e veja os vídeos anteriores. Obrigado.